Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, podemos encarar o veto do Senhor Presidente da Assembleia da República ao decreto que visava alterar a lei de base do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional como um retrocesso no aproveitamento das potencialidades do mar ou podemos encará-lo como uma segunda oportunidade para repensar o diploma e de forma ponderada, aliada a uma visão estratégica, introduzir as melhorias que se mostrem necessárias por forma a potenciar o aproveitamento deste ativo estratégico e contribuir para o colocar na centralidade que se impõe. Para o PSD, o veto do Senhor Presidente da República constitui claramente uma oportunidade para que a Assembleia da República aprove alterações à lei de base do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional que sirvam realmente os melhores interesses do continente e das gestões autónomas, dos Açores e da Madeira, numa palavra, que sirvam melhor o mar português e Portugal. Esta lei é crucial ao desenvolvimento do mar português e, consequentemente, é crucial ao desenvolvimento de Portugal. Uma lei que se pretende ampla e integrada. Uma lei inovadora que defina o quadro da política de ordenamento do espaço marítimo nacional, a sua articulação e compatibilização com os instrumentos de planeamento, nomeadamente com planos de situação e de afetação. Mesmo assim, compreendemos e acompanhamos a motivação inicial da proposta vinda da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, visando o reforço das competências em matéria de ordenamento e gestão do espaço marítimo adjacente às regiões autónomas, o que, no nosso entender, é possível e mesmo desejável, desde que não seja colocada em causa a integridade e soberania do Estado, como exige, aliás, a Constituição da República Portuguesa, que já por diversas vezes se pronunciou ao Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Porém, o que se passou no processo legislativo foi, no nosso entender, muito além deste reforço. Foi um atropelo das competências do Estado e das regiões autónomas. Por essa razão, a bancada do PSD apresentou, a quando a votação final global, uma declaração de voto, onde manifestamos as nossas dúvidas e incertezas quanto ao texto aprovado. Alertamos, na altura, para o risco de violação da Constituição e manifestamos o nosso receio para a formulação aprovada de maior inclusão das regiões autónomas na definição do ordenamento e gestão da área do espaço adjacente aos arquipélagos dos Açores e da Madeira. O que nos parece é que a solução que o PS decidiu aprovar iria originar situações de conflito de interesses que viabilizam a gestão e o ordenamento desse mesmo espaço marítimo, compreendendo, assim, a sua utilização na perspectiva da sua valorização e sal da guarda, tendo como finalidade contribuir para o desenvolvimento sustentável do país e do mar. Por isto, foi com agrado, mas sem surpresa, recebemos o veto presidencial, que se debruça especialmente sobre as alterações ao nível do novo artigo 31a, relativo, precisamente, às regiões autónomas. É proposto à Assembleia da República uma reflexão complementar sobre esta matéria. No caso dos fundos marinhos, é sugerido que o procedimento deve garantir a conjugação efetiva entre o Estado e as regiões autónomas através de parecer obrigatório e vinculativo. No mesmo sentido, no caso das atividades de tração de inertes, pesca e produção de energias renováveis, a competência das regiões autónomas deve excluir, incluir a integridade e a soberania do Estado. Senhoras e senhores deputados, o PSD, defensor da Lei de Bases do Ordenamento de Gestão do Espaço Marítimo Nacional, está, desde a primeira hora, disponível para melhorar procedimentos da lei ou da sua regulamentação, no sentido de aprofundar a participação das regiões autónomas, sem que tal ponha em causa três vetores essenciais. Primeiro, o princípio da integridade e soberania do Estado. Segundo, a valorização do mar português, ou seja, que não se torne o mar português ingerível, como ficará com esta proposta que hoje reapreciamos, comprometendo seu potencial e valorização. Terceiro, a posição negocial de Portugal como interlocutor único em processos negociais, seja a nível europeu na fixação de cotas de pesca, seja nas Nações Unidas no processo essencial para o nosso país, que é a extensão da plataforma continental. A oportunidade que Portugal tem no mar é enorme. Não apunhamos em causa. O desenvolvimento através do mar por todos é dito como fundamental e consensual. No entanto, infelizmente, veio mais uma vez o PS, na última hora, no último minuto, apressadamente, apresentar outra proposta que tem como única preocupação obstar ao possível veto, Sr. Presidente da República, e não como os Açores, a Madeira e Portugal mereciam, aproveitar esta segunda oportunidade para que desenvolver e remediar esta lei e torná-la realmente naquela lei que Portugal precisa, que o mar precisa, e que nos colocaria como estratégia. Como, aliás, o PSD tanto tentou e tanto pugnou. Pena não nos terem ouvido. Disse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.